Oi, tudo bem? Eu sou o Jaime e esse aqui é um dos meus canais aqui no YouTube. Se você tá cansado do seu trabalho, sonha em ter seu próprio negócio e não tem coragem de largar o que tem, eu sei como você se sente. Depois de 18 anos trabalhando em uma empresa, decidi largar o emprego e seguir o meu sonho. E o que me deu coragem de fazer isso foi ver as oportunidades que a internet nos dá, mesmo quando você não quer aparecer. Hoje eu vivo da internet e o curso desse cara aqui foi fundamental pra isso. Se você quiser saber mais, é o primeiro link na descrição. Você luta pra caralho, né? Não, não, não luta não. A gente sabe. Qual que é a próxima luta aí que você vê? Como que tá essa situação? Cara, eu ainda não tenho nada marcado. O Edu, meu empresário, tá conversando com os caras. Como é que funciona isso? Os caras te mandam um convite, tu procura a luta? Não, pode ser os dois, mas na verdade assim, geralmente pode ser você pedir alguém pra eles, ou seu empresário, no caso o meu empresário. Pede a quem? Cara, alguém que você acha interessante, que vá fazer você subir ali no ranking. Não, 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 eu quero dizer assim, você vai... Pra quem você tá, entendi. Pro empresário do cara? Geralmente pro matchmaker. Ah, tá. Existe matchmaker. Existe. Ou, no meu caso, eu tô há muitos anos, a gente poderia tentar um contato, às vezes, sei lá, com o Dana direto, sabe? Esse tipo de coisa. Ou com o Hunter, que é um cara lá, que é um dos que manda lá dentro. Mas, os matchmakers têm muito poder também, né? No caso, no meu caso é o Sean Shelby, antigamente era o Joe Silva, e outros pesos é o Mick Maynard. São caras que têm muito poder lá dentro. Então, o teu peso é o qual? O meu peso, hoje em dia, é o 77, 77 quilos, Water Age, meio médio. Meio médio. É. Caraca, 77 quilos, mano, mas tá gigante, cara. Mas eu baixo bastante, cara. Eu devo estar com os 86 agora. Aí faz o quê? Para de comer? Puta, cara, é um processo longo, cara. É um processo longo. Você diminui muito parte de carboidrato, então você já perde bastante água, seca bastante. E aí você vai perdendo perto da luta, e aí eu chego na luta. Eu tô praticamente em peso de luta agora. Eu chego na luta na segunda-feira com 8,4, 8,5, pra pesar 7,7 na sexta. Caraca. Aí é foda, 7 últimos quilos na semana da luta. É desidratação, né? Entendi. Aí a gente faz trabalho de treino com roupa de sauna, passa um creme que chama o boline no corpo e sua pra caralho. Então, peraí, você come muito pouco. Tu só precisa estar no peso na hora da balança, é isso? Na hora da balança. Aí na hora que vai subir no ringue lá, tu já treinou, já cresceu de novo? Já, eu luto geralmente com 8,4. Entendi. Eu peço 7,7 na sexta, no sábado eu tô com 8,4. Hidrata tudo isso rapidão, assim? Hidrata, mas é... Cara, é tenso, imagina. É, é uma coisa assim, eu brinco até hoje, nos últimos 3 quilos, assim, você já tá muito seco e faltam... Eu brinco, isso aí eu não vou sentir saudades nunca, cara. Imagina. Ou, e faz muita diferença, tipo 1 quilo, 2 quilos? 1 quilo, 2 quilos não, mas, por exemplo, eu já lutei no 8,4, que era o peso de cima. Eu pesava, parecia o que eu peso hoje, 8,8, 8,9, um pouquinho mais do que eu peso hoje. Eu baixava pro 8,4 e voltava, sei lá, pra 8,6. E aí eu ia lutar com um cara tipo o Chris Weidman, o Cheo Sonnen, que eu lutei, e esses caras estavam com quase 100 quilos, porque os caras baixavam de 100, pesavam, no dia seguinte eu tava com 96 quilos. Entendi. E eu com 86 eram 10 quilos, não eram 1 quilo. Faz uma diferença imensa. Aí eu decidi ir pro 7,7 em 2012. Putz, mas essa regra acaba sendo uma regra que força o atleta a ter um condicionamento físico, que não sei se é necessariamente saudável, né? Não, não é saudável. Na verdade, vou te dar o porquê acontece isso e qual é a opção pra isso que hoje em dia já existe, tá? Eu nunca fiz, mas eu sei que... Por que acontece isso, apesar de um dia antes... Pô, por que você não pesa os caras antes de entrar pra lutar e não dá pro cara... Porque todo mundo vai tentar perder peso de qualquer jeito. As lutas vão ficar horríveis, porque todo mundo vai entrar morto, ou muita gente vai entrar morto. E existe um perigo muito grande. O cérebro desidratado, se você tomar um golpe no cérebro, a chance de... Uma conclusão mais forte. Uma lesão muito séria. Você pode ver que todos os caras que morrem no boxe são pesos mais leves. Não é o peso pesado, porque eles perdem muito peso. O cérebro, às vezes, não reidrata como deveria e boxe é só porrada na cabeça o tempo inteiro, entendeu? É agressivo pra caralho. Aí rompe uma membrana ali. E aí o cara toma um negócio... O boxe tem uma coisa ainda que é bem contraintuitiva, que eu vou falar pra vocês agora. No MMA você cai, você toma um monte de porrada, o juiz interrompe, a luta acabou. No boxe o cara cai, ele já teve a concussão cerebral. Já tá com o manfrimento ali. O juiz conta até 8, bota ele de pé de novo. Ele cai de novo, o juiz... Essa repetição de concussão que fode o cara. Lembro, o médico falou pra mim, se você tiver um knockdown no treino, alguma coisa, para de treinar, porque o problema não é o primeiro, o problema é a repetição. Então, o boxe é isso, né? Tem aquela pontagem protetora, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso, é, porque você tá zoado e o cara te levanta, entendeu? Você não tá 100%, às vezes você tá com uma lesão ali, você tem que parar. No MMA, então, as lesões são menos significativas que no boxe, o histórico? Hoje em dia, sim, mas eu não sei, cara. Isso a gente só vai poder dizer daqui 10 anos. Entendi, porque o boxe tem mais histórico, né? O boxe tem muito mais história, é. Mas eu acredito que sim, porque o MMA tem mais opções, né? De agarre, de outro tipo de luto. Não é só a porrada. Não é só na cara, né? Não é tão focado, né? Não é só da cintura pra cima. Verdade, verdade. No clinch, o boxeador separa, ou o juiz. E aí, falando o negócio da... Agora eu não esqueci. Ah, isso. Do matchmaking. Não do matchmaking, da opção pra não desidratação. Ah, é verdade, verdade. É porque isso, no fundo, é uma desidratação que a gente faz. A opção seria ter um evento, hoje em dia, na ASA, que chama One, que faz isso. Eles medem, eles pesam você. Quando você chega, sei lá, na segunda-feira antes da luta. E tem uma amiga minha, Micheline Colini, que luta lá. E aí, eles pesam ela lá. E aí, ela tem que fazer um teste de urina pra eles verem a densidade da urina. Concentração. O que que quer dizer isso? Se tiver muito concentrado, quer dizer que você tá perdendo peso. Você fez sauna, você fez não sei o que, você treinou muito. E aí, não vale o peso. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, eles vão pedindo pra você baixar durante a semana. E se você não der, você é desclassificado da luta. Mas você tem tempo. Entendi. E toda vez, aí eles te pesam de novo na quarta e medem a densidade da sua urina. Tem que tá uma densidade lá, X. Então, você não consegue fazer essas flutuações grandes assim. Ah, legal. Porque eu acho que, pô... Bem legal. Acho que é o futuro. É. Um dia a gente vai olhar pra trás. Isso que a gente faz é uma loucura, cara. Eu imagino. Eu não conseguiria. Eu, pra perder peso, sou uma bolinha, né? Então, pra mim... É, mas ninguém consegue. Cara, é difícil mesmo. É muito esforço. Imagino, imagino. Caralho. Que doideira. Então, que engraçado. E por que que, quando você sabe que vai ter uma luta, por que que tu já não vem perdendo peso ao longo desse tempo aí? Porque aí você perde vantagem, né? Ele tem que ter a musculatura toda e perder a sua água pra quando voltar a voltar a água. Mas quando tu marca uma luta, tu não luta entre essa luta. Não, então, vou te falar assim, ó. Eu tô com um 8,5 mais ou menos agora. Se marcar uma luta pra daqui três meses eu vier perdendo até 7,7 pra chegar lá, você concorda que eu não... Cara, eu não sou gordo, né? O que que eu vou perder? Tu vai perder massa. Músculo. Exatamente. Então, eu vou chegar em desvantagem pra quem tá lá, entendeu? Entendi. Aí tu vai se manter pra na hora tu só secar. Exatamente. Então, eu sei o peso, no meu caso a gente anota tudo, né? Então, eu sei o peso que eu tenho que tá cada semana antes da luta e sei o peso da semana da luta. Eu sei que eu tenho que chegar na segunda... Não, vamos falar na sexta anterior, porque o fim de semana você ganha um pouco de peso, né? Porque você não treina, tal. É... Na sexta antes da luta eu tenho que... Eu sei que eu tenho que tá por volta de 8,4, 8,4 e meio. Na sexta-feira, antes da sexta da pesagem, uma semana antes. Então, eu sei que é esse peso. E aí eu vou cortar na última semana, desidratar de água. Eu sei que é um limite, um equilíbrio que não vai me fuder pra luta, porque também acontece isso, né? Você lembra o Renan Barão desmaiou na banheira, porque se você deixar passar um pouco, depois você tem problema na pele de peso. Desmaio, cara. Pode crer. Caralho. Nossa, isso torna a luta um negócio muito tecnológico, de certa forma, porque tem muita ciência envolvida em você saber qual é o peso que você tem que estar, o quanto diálogo que você pode perder, aí tem alguém que tem que medir pra ver se você não tá desidratando. Como que é? Você tem uma equipe que te acompanha nas lutas? Tenho, e a ciência na acepção da palavra mesmo de teste, porque é totalmente empírico o negócio, porque não existe um médico que ensina isso. Concorda que os caras não aprendem isso. Então, não adianta o cara falar, mas eu tenho nutricionista, eu tenho não sei o que. Porque, cara, pouquíssimos sabem, só os que acompanham lutadores, porque cada equipe tem uma cultura de perder peso. Tem equipe que usa banheira de água quente com sal Epson, tem equipe que usa sauna, tem equipe que usa só a sauna com a cabeça de fora, aquele quadradinho assim, sabe? Tem equipe que faz treino, todo mundo usa roupa de sauna com a boline pra fazer, e aí você vai sentindo cada corpo e cada equipe também. Interessante pra caralho. Mas e o lance da luta lá? Como é que tu marca uma luta com alguém? Tá, então aí você, ou você chega pro matchmaker, ou eles chegam em você. Ó, a gente quer que você luta com esse cara nessa data. Aí o empresário, o meu empresário Edu, vai negociar, pô. Vale a pena? Não vale? Puta, a data é boa, mas o adversário não é bom. Não é bom, o que a gente quer dizer? É um cara que não tá bem ranqueado, mas... Às vezes um cara que não tá muito bem ranqueado, mas é duro pra caralho. Entendi, entendi. Você quer sempre pegar o cara, o jogo quase melhor e melhor ranqueado. Pode crer. Então você vai achando esse equilíbrio. Aí, puta, essa luta é boa pra caralho, mas a data é ruim. Tá muito em cima, o cara já tá treinando, não sei o que. E aí começa a negociação. Entendi, entendi. Complicado.